Bom dia prévia, vamos lá. Então na última parte a gente tava aqui pra destruir o Império, né, e a Bretonnia também, o que é praticamente o fim da Ordem, já que os Anóis também já foram, acho que não sobra muita coisa além dos Elfos. O Scarbrane, por exemplo, tava aqui chegando na Bretonnia, né, então já vamos ver aqui devastar o Gizorelx, que eles estão tentando encontrar mais coisas, claramente eu tô aqui pra atrapalhar. Então aqui eu já vou devastar, e aqui a gente pode ir pra Grup Sink também, aproveitar. Pega e ocupa, não vou limpar os Orcs aqui não. Poderia, mas não vou. Tá. Xanda, onde você tá? Você vai ser o responsável por destruir o Império pra mim. Eu nem precisaria lutar, mas vamos dar uma última chance de defesa pro Karl Franz? Só pelo meme? O que é isso aqui? Ah, ele tem um entreposto dos Anões do Norte. Ok, a gente vai atacar daqui que não tem torre. Mas ainda tem uma bateria de foguetes em algum lugar que vai ter que ser eliminada rápido. É, não precisa de todo mundo agora de cara, que tá cheio de espincadeira prontinho pra acertar vocês, né. E tem um entreposto dos Anjos dos Anjos. Aqui tem uma das minhas, mas eu vou dar uma volta ali. A gente vai pegar essa galera pelas costas. Vai! Você tem que parar. O caos vem. O que é que você está morto? Stopa eles! Destrua tudo! Destrua tudo! Destrua tudo! Destrua tudo! Demônio, príncipe! Pegue ele! A I.A. depois desse patch da zona é muito estranha porque ela começa qualquer batalha de surf com as mudanças extremamente recuadas. Até ela chegar na muralha você já destruiu tudo pela muralha. Então não sei exatamente por questão assim. Antigamente eles tentavam lutar mais na muralha. Não sei se a ideia foi tentar evitar que eles se aglomerassem muito para o jogador destruir cheio de magia de cara. Mas o jeito que está agora não está bom. Precisa-me! Precisa-me! Precisa-me, garoto! Precisa-me, garoto! Pegue a cana! Pegue a cana! Pegue a cana de Bethany! Pegue! Posso engineers! Netflix! Nellirá conhece a monarca! Nellirá! Então, vamos pegar aqueles caras ali, vocês pegam esses caras aqui. Tem alguns deles na muralha aí. E aí! O que eu for essa jogada da morte? Está! E aí, João, boa noite! E aí, João! 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Dois! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu não vou cair! Ele vai o outro. Vamos! Vamos! Nós vamos continuar! Soltação, vamos! Boa vida! Ative! Os escala-lhe-lhe-lhe-lhe! Não lhe dê um limite! Não, eles ganham, pô. Só to ali pra machucar, só. Vem lá, vem ele. Você tem um alvo, Xandão, vai lá. Vamos lá, vou dar a chance do Calfran se derrubar meu demonhão, hein? Se conseguir, GG. Calfran se derrubar meu demonhão! Pega-se! Ah! Conta-se-se! Pega-se! 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 Acabou o Calfran! O que é isso? Sim! E aí, Curitiba que fechou o lar para ficar nas cobertas, claramente não sou eu. E aí, Matheus? Boa noite. É agora que o Calfranza acende pelo vento divino e esmaga os demores ou tá muito cedo? Isso aí é só na versão da história que não existe. E aí, Matheus? E aí, Matheus? E aí, Matheus? Kais... главa... Nossa, obliterou a minha vida inteira Ria, Ria, Ria A última cidadezinha do nosso querido Karl Franz. Mais uma pegada alemã, né? Ah, pesquisei táticas alemãs... Sei lá de quando até quando. E aí, com base nisso, ele se reage no jogo. Ia ser foda, velho. Nossa, quanto herói, Império, meu Deus. Parece que tem um cara perdido aqui ainda, esse cara aqui. Sofreram muito desgaste, caso não controle uma região natal. Desgaste em alta confusão do caos e desgaste devido às construções do local. Esse cara tá vivo ainda. Rapaz. E aí, Rodrigo, boa noite, tudo bem? É que eu tava vindo pra destruir o clã esquisito. Vou ter que dar uma voltinha pra cá. Acho que esse cara não vai querer brigar com a gente, mas se quiser a gente aguenta. Malgar... Aí tu ia tomar uma Blitzkrag antes do turno 20? Pô, mas ia ser totalmente apurada no lore, né? Ia ser uma merda se adaptar. Ia ser uma merda, mas ainda assim ia ser mais legal. Agora erra. If come você que esse cara vai lutar! Na polícia não diz o vindo da Lula. Se não gosta da Lula! mal 50 dele e uma salta tem seu dinheiro, quanto o Avalência da Lula. Bu qual também foi? Casado pela Lula. Carando por um cego... nesta derramenta... À catalânea, inheritance foi carinha... Com quem tá na mesmainya? Tive авiante, 8DS ajuda de um par ela bem... Aqui né? Deveonne nem para a linha... Ahi, Significa os carinha vários por ela. Oh meu Deus, me tá assistindo mais. Olá, Mazdamundi. Você é o próximo da lista. Caso não tenha percebido ainda. Bom, é muitas baixas, mas não morre ninguém, então dá tempo de repoucair. Vou piliar primeiro. Vou pegar os 44 mil. E agora pode colonizar. Um trono para o Prince. A raiva é a nossa armadura. A fúria é o nosso escudo. A raiva é a nossa muralha. Magia? Ha! Trata-se de um truque sujo que jamais nos brilhará. A cólera é um culto de nossos demônios. A existência é feitiço, mas 8%. Por que 8 e não 10? Exatamente 8. Enfim, para os sanguinários aí e sanguinários de cor glorificados. Agora a gente tá com quantos? 58. Por que 8, mano? Tá redondo, né? Boa, o nome do quebrado é foda, velho. notificado. Ilha e quebrado é foda, velho. Dei quebrado é um ambiente para irrelar. Mano, você tá brincando que essa última bagaça aqui é pra buffar só os salteadores montados, que é uma bosta. Que merda! Podia colocar aqui, sei lá, mano. Deixa eu bufei os minotauros aqui. Bom, você tem dinheiro do Caos também, né? Apenas põe uma guarda aqui. Porque o número de corn é 8, aí eu fui refutada, de fato. Nesse ponto, você tem toda a razão. Demônio faz o L. Cada dia mais poderoso. Graças ao fanatismo do Brasil. Vamos para o Mocilon. Por que eu estou em guerra com esses caras aqui? Não sei. Vamos devastar primeiro. Vem pra cá. Demônio, Prince. Regraindo força. Vem pra cá. Vai ser ruído. Morte-bringador. Gloriosa ferro de caos. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Foi você, Scar? Acho que foi, né? Não, eu já tava com o Scar, eu lembro dessa cor dele. O Caigasso não era. Você também não era. Eu não lembro o real, quem que acendeu, mano? Real Oficial. Cobiça tripa é interessante, hein? Os Minotauros, pode pegar esse daqui. Jean, o Shrek. A gente tava aqui nessa brincadeirinha com os Lagartinhos e o Ramangoth, né? Vamo vim pra cá primeiro. A gente precisa destruir aí os Lagartinhos antes de focar no Ramangoth de novo. Zoom, vamos para cá. Scar. Você vai vindo aqui pra mim pelo Poço da Pela Negra. O Príncipe Demônico tá batendo na Bretonha, né, velho? Tô até com pena, né? Digite o 88888888 pra falar com o Corno Brabo, ó. Pior que deve cair, né, velho? Liga no número e ele grita lá, velho. Scar! 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 Se ele responder, tá certo! De exército, acho que eu mexi todo mundo. Será que eu deveria fazer mais um exército? Na Lúcia eu tô com quantos? Eu tô com o Malgar, com o Skart e com o Kurrar. Tinha mais um aqui, não tinha? Não, aqui não tinha. É... Já sei onde eu vou mandar outro. Vou fazer um exército pra vir pra cá. Só precisa achar onde eu vou recrutar. Aqui parece que tá bom. Minha direito de conquista. Tá, eu vou recrutar aqui em... Em Oxio. Deixa eu ver se eu tenho um nome aqui. Exame de vista, não é de Deus? Sai do exame olhando para o chão, só matando minhas vistas. É, bicho. Mas quando você pegar um óculos aí ou uma lente, vai ajudar um pouquinho. Tá, eu não tenho exército. Então, tanto faz. Deixa eu ver quem que foi o último que eu peguei aqui. O último foi um... Guerreiro do caos, em teoria, né? Então, vou pegar um Arata de Corne. Minha cidade de hoje tá horrível. Pode pegar... Um desse aqui, dois desse aqui, dois desse aqui. Só pra começar. Ainda tem uns 65 mil pra gastar aqui, em caixa. Recurso, sempre bom. É, óculos é caro pra cacete mesmo, né? Infelizmente. Agora deu meu pedido, velho. Era pra estar vindo, já. De jantar aqui. Pra família hoje. O que que é isso aqui? Descobriu o paradeiro do meu pedido aqui, hein? Tá, já gastei todo o meu dinheirinho. Ah, é aquilo, né, Nelly? Assim como não tem uma meta do melhor pra exame de vista, é a mesma coisa que o exame de próstata, velho. Infelizmente, tem que tomar a dedada, velho. Faz parte. Onde o Albrecht tem cidade ainda? Que eu tô vendo um herói dele aqui. Achei que eu tinha destruído ele. O Império vai se matar em alguma cidade minha aí. Sei lá onde. Quem vem lá? Ah, Silvânia... Silvânia tentando ajudar os caras num último esforço aqui de proteger a cidade do Wikt. Caguei pra vocês, amigos. Por que era a cidade? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que eu consigo vender os cranes no Mercado Livre? Tô com muito crânio acumulado aqui. 100 mil cranes. Parece que eu preciso de 136 mil, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Provavelmente ele morreu antes. Nossa, quanta marca de Slanet com esse cara e tal. Por que você está em guerra comigo, amigo? Eu vou ser avançado na cara, eu não estou em guerra com o Nakari. Time to save her. Minha mão demoníaca, o mundo vai quebrar. Faz o L. É isso aí. Vamos lá tentar de novo essa bagaça. Ia ser bem assim, Fritz. Isso não é muito longe não, só vai ficar uns 15 anos aí só. Na época que a TV era boa, né? Boa demais. Sim, está saindo. Se eles acharem de novo, eu vou ficar triste, meu. Hoje em dia eles nem iam colocar essa parte aí, mano. Fala aí, esse negócio de tribo com tribo aí, mano. Essa parte eles ignoram da história, mano. Hoje em dia ninguém conta a história com base no que aconteceu de fato. Sinto com o que agrada a narrativa que eles precisam defender. Tomei ali um cometa ali que nem vi. Tomei ali um cometa ali que nem vi. É isso aí. Fala de pegas vir pra cá, pegue eles aí. Abaixo de paladino. Fica nele. Boa. O espelho vai nos atingir! Glória a Deus! É de inferno que é clicar nos caras no meio dessa zona. É de inferno que é clicar nos caras! É de inferno que é clicar nos caras! S.A.R.I.D. S.A.R.I.D. Agora que eu tenho que fazer? Não vou você mais! Não vou você mais! Não vou você mais! Beleza! A galera vindo aí, velho! A validade vai! Chave! Ação! Boa noite! Tudo bem! Eu tenho a força! Vá! Estou saindo! Vem, Pegasus! Me enfrentem! Pegasus pra caralho, hein? O que é meu altar? É! Niu! Féu! Féu! ... ... ... ... Vá, vó! Não vou me ajudar! Eu vou te dar uma vez! Por lá! Como é que foge se o cara não quer bater asas? Vá, vó! Vá, vó! Vá, vó! Vá, vó! Vá, vó! Vá! Não! Beleza, deu pra acertar bem isso aí Poder escuro! A morte! Destrói-me! A superfície! Maravilha! Destrói-me! Devon-nos! Pensa isso aí que está tomando flash pra caralho! A dor escura! É sempre um pressão! Andar no mover! Deixe-me atrasar! Por favor, venha-me atrasar! A dor escura-me! A dor escura-me! A dor escura-me! Nunca pegue-me! Eles não estão mortos. Eles não estão mortos. Vem para destruição. Os dois são mortos. Destrua eles! Ele morreu aqui e nem vi. É complicado, cara. Exército grande é complicado para matar um demônio. Infelizmente, o demônio que faz o L foi superado, velho. Por que lutar! Scarbrand demanda Skulls. Destrução não rival! Scarbrand demanda Skulls. Por Chaos. Dozen of Cora. For your dark, guns. Knights of Torn! For the Black God! Hunts and souls! For your dark, guns. Tranques! Panos! No Torn! For the Dark God! Definitivamente vou colocar esses sanguinários esmagadores de crânio anti-grande, com a Bretonnia não vai dar não. Segura 40 segundos que a gente ganha. Quarenta segundos. Vontado. Vem pra cá que eles vão correr. Aproveitar. Vem pra cá. 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 Vámonos, Bastão, Verde e Volta! Vámonos, spoke! Vámonos agradecadores para o Brontântico. A CIDADE NOVARIA. Garotão! Vámonos! A CIDADE NOVARIA! O que é isso? O que é isso? Apenas a sua porta! 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 O Skullbrand demanda escultos! Para a construção! Apenas a sua porta! Apenas a minha porta! Apenas a sua porta! Apenas a sua porta! Se meu cavaleiro de cornet estiver apanhando para uma artilharia, amigo... Aí de fato tudo está acabado. O cara de fato perdeu para uma artilharia. Incrível. Só perseguindo. O cara é um ator! Com sua força especial! Glorioso bloodshed. Mesmo a raça. Muita eles todos! Oh, Blackboard! Acabou a munició no triabuco? Não, eles só largaram porque eu fui lá bater nele. Do it! Fight and kill! Gloros para o Blood God! Para o Blood God! Conhece Jesus! Eu estou procurando para o Vacuum. Hã... Visele. Hã... Sent por Darkness. Scorpion demanda cause... For Chaos. Cozenam cornet! Dozenam cornet! Fúria! Carnicismo! Knights of Korn! Carnage Moves! Blood for the blood guards! Illumination State! Make clean! Knights of Korn! Fight and kill! Não pode prosseguir mais esse daqui, só pra garantir que vai morrer. Battle hungry! Knights of Korn! As camporeiras mais corajosas dessas terras. Battle hungry! Tornar home! Lusting for slaughter! Corn and power! Knights of Korn! How blood boils! Knights of Korn! Knights of Korn! With relish! Ataque já era! Ataque já era! Horns of War! Death power! Can't behold! Blood for the blood guards! Tozen of Korn! O que tem tanto aqui ainda? Não tem nada! Tá pesando tanto assim a... A vitória ainda! Obliterate eles! O canal do mundo! Ótimo! Músculpa bota e o cão tá esforço! O Senhor decide! Chaos comandou. Conquista! Os 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 oposentos! O 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 o. Se conseguir pegar aquele ali seria ótimo. Eu perdi a batalha e tinha espada de quente, só que a pessoa que ganhou a batalha também morreu, eu pergarei a espada de quente? Se perder eu não gostaria. Era só elite, 2 full stack de elite da Bretonha. Não era pouca merda não. Como uma artilharia corpo a corpo está com essa moral toda, quando o exército dele foi full morto, é porque a artilharia do Game of Thrones. Artilharia de linha de frente, aí ela não se abala com isso. Rapaz, é maior isso daqui, velho. Olha isso daqui, velho. Se alguém te perguntar o que é Warhammer, faz isso aqui. Pode printar, coloca aí batalha do castelo de bastone, velho. Que é meu amigo. Ainda bem que está chovendo, né? Ajuda a limpar pelo menos. Então, vamos pegar a reposição. Rejoice! E todo mundo morreu! É, por hora pode ficar você aqui, hein? Quanto que é pra puxar um esmagador de crânio? Três turnos. Vai valer a pena. Eu não sei se eles falam de quem subiu, vamos descobrir depois. Quem subiu é danado, eu provavelmente vou pro Vortex depois mesmo que eu pego de volta. Jean, o Shrek. Por exemplo, eu não aguento mais essa treta, mano. Só queria que acabasse pra internet voltar ao normal, mano. Internet adora dar palco pra maluco, por isso que não acaba. Eu vou procurar. Destruir! Me! Torpsis! Dêmonos! Muito bem! E aí? Uh, não. Uh, um nordíssimo. Um. Um deus. Um. 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 Devem. Um. Esse nome não vai entregar aqui Enganar as pessoas é encampante Zinc Tá, reduz a manutenção aqui É bom que até lá a trinta já vai ter abaixado Aí eu não vou ser citado no processo penal lá porque eu não tenho dinheiro para o advogado Sabe como é que é, né? Não vou mudar o nome, deixa eu ver a gente colocar isso daí, a gente coloca maluca Demon Prince of Korn Zoom É, deu tanto zoom que até acabou Vem pra cá Scar Qual pra sua campanha? Não sei, vota lá e escolhe Ah, o link de votação está lá na aba da comunidade do YouTube E mandei no Discord de hoje também Depois que acabar a votação a gente fala Ah, mas eu queria que você jogasse com tal, carinha Você votou? Não, então a gente deixa reclamar depois Tá na segunda semana já que a votação tá rolando praticamente É, tira esse daqui É, tira esse daqui Pode deixar esse Eu tenho crescido 10k de renda de corne apenas Useful adornos Tá, vamos atacar esse exército aqui Marcos Wilfart tá vindo pela aguinha ali Acho que eu não tô vendo ele Exalted Bloodthester Exalted Bloodthester Exalted Bloodthester Cadê o carinha que tava recrutando aqui Ainda tá Já temo... Uh... Vou procurar o que tinha esse cara aqui Pode colocar esse daqui pra você Seja com a legenda E Scarbrand Opera... Escrever Não pegar você e ignorar eu glorificava pra você Lord of Corne Cadê o caos aí? Tá entrando tarado aí em cima dos vampiros Vamos precisar ir atrás deles também Vamos precisar ir atrás deles também O DEMONICOS Então... Passemos Eu não vou pegar a batalha Eu não vou pegar a batalha Eu não vou pegar a batalha Não para de aparecer Subterrópolis nas minhas terras Não não. Não pare de aparecer Subterrópolis nas minhas terras É, hoje aqui eu não fui de pastel, mas eu meti uma esfirra, velho. Esfirrinha de sábado, pra família. Quem vem lá? Ah, tá atacando o Gríngor. O Gríngor veio cercar a minha cidade, velho. Coisa, hein, Gríngor. Óbvio que esse exército tá muito melhor que o meu e meu vassala chegou aqui com um bando de gente inútil, mas ok. Se eu for matar dois stack dele, eu aceito. Muito bom, vassala. A vitória é sua. O cara veio de novo, e tá boa, mano. Agora o meu vassala inteiro perdeu o exército. Vai matar mais um stack do Gríngor. Vamos lá. Ahn, esse aqui é o maior exército lá de Seminários, né. Pode só me matar aí, nada não. Ele está aqui. Eu não vou sobreviver três turnos no meio de tantos exércitos inimigos, nem ferram para as três cidades. Pacto de negressão, não obrigado. Eu sou o interrompido de quem? Do Iquit? É. O que é a pedra do que... O que é a pedra do que... O que é o que é a pedra do que... Esserros lá que só tem herói, né. É... Rechaça! Há-há-ha... Há-há... Há-há-ha-há... Que cara chato, velho. Pronto, Império destruído. Estamos livres de novo. Eu destruí-los, Stryklers! Eu refuso. Exaltado, eu destruí-los! Eu destruí-los! Pegue-los! Nós devemos ter uma espécie. Exaltado, Khorne. Se procurando a matéria. Prepara-se para a batalha que vem. Ska-Brande, agora que o Luan saiu dali para ajudar lá embaixo. Pelo menos eu virei para lá, né? Vamos pegar a corona de vez aqui, para a gente. Vamos começar a fazer uns torneios de cavaleiros de Khorne aqui. Malgar. Marcos Ruffard deve estar chegando pela água, né? Vamos tentar encontrar ele. Descarte... Descarte... Eu amo você. Príncipe Demônio! Eu vou te dar uma luz! Me matem se puder! E você acho que pode vindo pra cá O Gringor está vindo com mais um full stack aqui Deixe-me pensar em mim! Não! Cara, pega esse Gringor aqui pra você O que eu peguei ali de item lendário? Calma! Eu vi um item roxo ali Por favor eu estou viajando Talvez eu esteja viajando Ah não, mas para de que ainda? Ah demora que faz o L Ele tá vivo ainda, boa Deixa eu só botar ele de volta no exército aqui Deixa eu só botar ele de volta no exército aqui Ixi, não, deu um turno ainda, não esquece É amiguinho, eu vou ter que tirar você daqui Que não vai dar tempo de você recrutar não Vem com o templo da guerra Vem com o templo da guerra Perigosíssimo Mas ele tem que ir com a Breton Então talvez ele se mata Seja no endo da guerra Vamos ver Eu fero eles E aí Unirind É o que ferra desse exército aqui É só esse estilo renegado do Renomado De resto da pra gente sair moendo todo mundo Glórias ferramentas de caos Um final feliz em que Chigarro pode ter sido completamente derrotado Mas ele vai retornar em breve com um plano ainda melhor Maior, mais cruel e provavelmente motorizado Cuidado A gente pesquisa mais 10% em reserva de poder dos ventos de magia Mais 10% no aumentando Isso aí é relevante Tá, vem pra cá Vem pra cá Vamos tentar atacar esse cara aqui Perfeito Pelo visto daqui a gente vai entrar nas terras escuras né Já que o gringor tá nos convidando cordialmente a participar Jogar um MMORPG? Não, ele é um turn-based strategy e um real-time strategy Estratégia de tempo real Estratégia por turnos Esse momento que eu estou jogando aqui É a estratégia por turno Que você monta sua cidade, seus exércitos, anda eles pelo mapa E assim que você ataca um exército do inimigo Você tem que jogar no real-time strategy Que é tipo o Age of Files da vida Onde você vai mexer as tropas, arrumar as formações, atacar e etc Esse é o que você vai explorar Você que está montando exército O que você vai explorar? O que você vai explorar? O que você vai explorar? O sol fará? Ele será morto! Ele será morto! Vem para nós! Ele está morto! Ele está morto! Dermons, o crime está aqui! Celo! Relâmpago, espada! É claro que Ziffle não tem ninguém até onde eu sei, então é só você matar a colonizar sozinha. Então você pode vir para cá, para Artois, E enquanto o cara termina de escrutar você pega ali a cidade. Não falta muito para destruir a Bretonha. Acho que duas cidades para o que eu estou vendo. O inimigo cairá ao nosso aproximado! O inimigo cairá ao nosso aproximado. Aplausos. 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 Eu espero que você trouxe uma oportunidade para o suicídio. Aliança de defesa, não. Por causa que está em live, que o turno está passando mais lento? Um pouco disso, um pouco porque boa parte do mapa está revelada, então tem muita coisa para carregar com o turno passando, por isso que eu estou deixando acelerado, porque senão trava muito. Muita coisa para carregar no jogo. O ague fracassou, muito bom. Isso não é tão bom assim, Gringor. É um fracassado, tanto que quando eu mexo de um ponto para o outro do mapa, dá uma travada de leves. Às vezes mais do que o normal, às vezes vai normal, mas sei lá. Esse mapa do 3 é muito mal otimizado. Isso a gente fala desde que lançou o jogo. Está realmente ruim a parada. Esperamos que algum dia aconteça um milagre e eles resolvam isso. Isso até para quem joga sem mod, não sou eu que estou falando só apenas não. Mais um dia, quem sabe. O real vai ficar forte em toda a campanha, é porque os vampiros estão bugados, aquela mecânica deles de volta dos mortos. Então não tem como você conter a força deles. Você vai lá, derrota os caras e eles voltam com a vida cheira, o exército. O que? Tá, aqui foi. Todo mundo. Vamos na ordem agora. Skarbrane. Vamos para Langille. Eu até alcançarei ali, mas eu não quero brigar com tudo lá, porque eu estou desmachucado. Eu vim até a beirolinha aqui. Eu vim até aqui, aqui ele não vai me alcançar. O demônio, eu serei que nos envia todos. O demônio também. Ele não está cortou o ar, apesar dele estar em guerra. Apesar dele está bem machucado também. Eu serve o deば Grava. A cor. Por isso que chamaram uma emboscada aqui nele. Cruel e morto. Você estava muito longe de casa, Tulares. Demônio que faz o L. Bem-vindo de volta. Cadê você? Annihilation awaits. A espada de Kayn, perfeito. Xandão. Xandão, Xandão. O que é isso que tem aqui? Isso aqui é Aberheim. Não, não é assim, trava. Eu amei o que aconteceu. As vezes parece que trava Annih por causa do mapa em si. Parece que alguma interface sobrepõe na outra e quando eu clico Que faz trava além do normal. Que estranho, eu não sei explicar. Coisa que só o Hammer 3 proporciona. War, Samurai. Muita eles todos. Todos eles. O que que é essas bagaça aqui? É, mas quando eu jogo trava que minha câmera trava. Fique para o Carna. É, a placa divide a regra para o jogo desde que ele lançou, né irmão. O PC montado em 2016, não vai arregar. Simplesmente idoso, já igual eu. Late Zigerforge, local de uma batalha famosa em 2427. Que culminou em um duelo no meio de um Val. Muitos com os leitores de Stirland e os de Talabek. Altar Sinistro. Covas abertas e abandonadas circundam um altar profano queimando um poder sinistro. Capaz de despertar os mortos do local. Oh, oh. Malgar. Trava tudo. Tem muito que eu posso fazer com o que eu vou tentar isso. Só continuar jogando e sorrindo e acenando. Só continuar jogando e sorrindo e acenando. Pelo menos meu vassal teve a mesma ideia que eu, né? Eu acho que ele está vindo para cá Você... Pode ir para cá em marcha mesmo Tá Zarkhan Tá do outro lado do mundo Mole ele chega Há favor para mim Ruinação e morte Deixe-o, Zarkhan Galo cego, falta 5 tropas do seu exército Deixe-me Pega esse... Ixi, acabou de ir Fali, o drama de Scarbrand Morando de aluguel É, hoje meu PC não está num dia bom mano Afinal, ele continua igual... Os outros dias Entendi que ele vai muito bem Entendi que ele está horrível Mas talvez seja que eu estou baixando uma live Na navegador aqui, infelizmente Não é um download rápido de fazer Bora só 13 horas para baixar uma live da Twitch Mais de 8 horas Pouca coisa Vem até aqui Vem até aqui Já que dá para enfrentar o exército do Vlad Von Karstein Não Apelite-lite Ou... Sabe víctimas Vem até aqui Vem até aqui Vem até aqui Eu... Eu me fazia Não! 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 Ah! Ah não, grande demônio Valmyr, temido por todos. Seu moncefador tenta ainda pedir paz com a gente. Mas não tem porque abrir o mapa quando ela se abre assim, é só abrir outra tela que não precisasse olhar para o mapa. Mapa todo revelado você faz sem jogo de câmera, é pedir para travar, aí a câmera tem que voltar e travar ainda mais. Ou pelo menos mostre o mapa igual era no Troy, no Troy lá tinha uma versão do mapa que não mostrava bandeira de unidade, não aparecia nada além da cor das facções e a fotinha do cara onde ele está. É um mapa mais simples, se você mostrar o mapa do jeito que ele está aqui amigo, aí você pede para me fuder. Pior que esse tipo de coisa para mim é muito mais interessante fazer do que balanceamento de raças, que é o que eles mais focam de fazer. que é o que eles mais focam de fazer. Mas enfim, o importante é o multiplayer. que é o que eles mais focam de fazer do que eles mais focam de fazer do que eles mais focam de fazer. Ok. O Christepok morreu, boa. Nagaronde cai em sedução, ai meu Deus. Esses elfos negros são muito danadinhos. O resto de Shalons, Shalons é aquela música da Lady Gaga, né, Shalons Now, Bastoni, Tá cor para corpo, sempre bem-vindo, Altdorf, Espera aqui seu demônio, Charro Tech, Montfort, Estimulado, Weather, Charro Tech, Vermight, Jakub, Passante. Espero que você seja tomada da dellança, e a vida sua árbitra está алеida. E o devam da mortalidade é a задação. Tchau, tchau.